Olá meus queridos e queridas do sexto ano tudo bem tudo tranquilo tudo na mais absoluta tranquilidade por aí espero que todos estejam bem de verdade e se cuidando se divertindo também né porque dá para se divertir em casa né apesar de ter os cuidados e as precauções mas dá tranquilamente para se divertir por aí né e a diversão vamos para nossa diversão né nossa aula divertida de sempre a nossa da nossa querida e adorada amada matemática meus queridos olha só a gente vai trabalhar hoje módulo 26 que trata sobre possibilidade e probabilidade né vocês já estudaram isso em anos anteriores não é nada novo para vocês a gente vai aprofundar mais o conhecimento e muita atenção vocês vão estudar isso aqui como muitas áreas como em outras áreas da matemática que nós já estudamos vocês podem ter certeza que vão ver isso novamente no sétimo ano no oitavo ano tá é um conteúdo bastante recorrente tá cada vez mais vendo coisinhas novas aprendendo uma coisa nova aprendendo uma coisa diferente mas é muito importante você ficar ligado aqui nesse início tá vamos lá o conceito de possibilidade vocês já viram vamos falar um pouco sobre probabilidade resolver algumas questões de prioridade para as questões do teste beleza então vem comigo o que é probabilidade com certeza vocês já ouviram falar alguma coisa desse tipo aí né por exemplo é a previsão de chuva previsão de chuva é uma possibilidade né que se faz um cálculo de probabilidade para ver qual percentual de chuva de possibilidade de chover em determinada região vocês veem isso no jornal tá então esse é um exemplo básico no nosso dia a dia mas vou já citar outros exemplos vamos lá o conceito probabilidade área da matemática que admite previsões olha aí ó para a tomada de decisões tá vamos entender mais ou menos o que é isso algumas coisas a gente faz uma espécie de análise para a gente prever o que é prever você ter uma espécie de noção do que pode acontecer antes de que aconteça antes de que você realize determinada situação ou determinada tarefa por exemplo olha isso aqui ó qual a probabilidade de obter cara né no lançamento de uma moeda lembra que a moedinha tem duas faces é a do número e a que tem a face né tem o rosto da da de uma pessoa enfim ou seja a do a do número é chamada de coroa a da face né chamada de cara todo mundo aí já brincou de cara ou coroa alguma vez na vida né então qual a possibilidade na verdade qual é a probabilidade de se obter cara no lançamento de uma moeda olha eu vou falo para vocês que é de 50% por quê olha só a moeda tem duas faces tá para a gente calcular a probabilidade a gente pode trabalhar tanto com percentual em algumas situações tá ou na forma fracionária tá o que a gente tem que ter em mente o seguinte é o seguinte meus queridos deixa eu pegar o pincelzinho vermelho aqui o que a gente tem que ter em mente ó que esse número aqui ó lembra que a gente já falou muito né quando a gente estudou os números racionais da forma fracionária lembra que eu falei para vocês que o denominador ele sempre vai representar o total de alguma coisa né se a gente divide um bolo em 50 partes vamos dizer assim né dividir um bolo em 50 partes o meu denominador vai ser o total de partes em que eu dividi esse bolo ou seja os 50 não é isso então na probabilidade do mesmo jeito a gente pode deixar ele na forma fracionária onde o denominador vai ser o total de possibilidades de acontecer aquilo por exemplo por que que o meu denominador é 2 porque eu estou falando de moeda a moeda só tem duas faces ah então ela pode dar ou cara ou coroa por isso que o meu denominador é 4 tá e por que que aqui em cima ou por que que o meu numerador é 1 porque eu quero obter ó cara porque eu quero obter cara eu só preciso de 1 o meu objetivo é calcular é prever qual a probabilidade de obter apenas um resultado que no caso é cara por isso que em cima é 1 tá professor mas de onde foi que veio esse 50% também já vimos que fração podemos transformar em porcentagem em probabilidade a gente trabalha muito com essas duas situações tanto com a fração quanto com a porcentagem tá o dado em forma percentual tá como é que eu transformei isso aqui em 50% divisão 1 dividido por 2 1 dividido por 2 dá 0,5 tá 0,5 para que chegue ao 50% eu multiplico por 100 eu multiplico por 100 sempre sempre que você quer transformar uma fração em porcentagem divide o numerador pelo denominador o resultado você multiplica por 100 aí acrescenta o simbolozinho da porcentagem beleza tranquilo imagina a seguinte situação imagina a seguinte situação olha só meus queridos vou usar esse espacinho aqui tá imagina o seguinte olha só vamos falar de um dado todo mundo já viu um dado né já brincou de dados e tal o dado como vocês sabem ele tem 6 partes né imagina o seguinte vou até colocar aqui exemplo um dado o dado ele tem 6 partes né imagina o seguinte que eu queira calcular a probabilidade de que no lançamento desse dado eu obtenha o número 2 como vocês sabem o dado ele é ele tem os numerozinhos né ele tem o número 1 tem o número 2 o 3 o 4 o 5 e o 6 ele vai até o número 6 mas qual é a probabilidade de que eu obtenha o número 2 voltado para cima ou seja apenas uma das faces voltadas para cima apenas uma da face uma das faces voltada para cima qual é essa probabilidade vem comigo falei para vocês que a gente vai trabalhar com fração né então vou colocar bem aqui ó o dado embaixo desculpa antes disso o denominador é o meu total de possibilidades ou seja quando eu jogo esse dado para cima ele pode cair com o número 1 voltado para cima com o número 2 com o número 3 com o número 4 com o número 5 ou com o número 6 ou seja eu tenho um total de 6 possibilidades aí né quem é que vai ser o meu numerador meu numerador é aquilo que eu desejo o que é que eu desejo que o número 2 esteja voltado para cima ou seja apenas uma das faces esteja voltada para cima ah então a minha probabilidade de que o número 2 esteja voltado para cima é 1 sexto se eu quisesse em porcentagem dividiria 1 por 6 e multiplicava por 100 mas o dado na forma de fração está mais do que correto tá bom meus queridos só relembrando um pouquinho essa questão do cálculo de probabilidade tá vem comigo vocês viram também a questão dos tipos de evento né evento certo possível e impossível como os próprios nomes já falam a gente vai levar isso bem no sentido literal da palavra quando que um evento é certo quando a gente tem 100% de certeza de que aquele fato vai acontecer por exemplo imagina o seguinte aqui no nosso exemplo do dado tá imagina no exemplo do dado é certo é um evento certo é correto eu falar que é um evento certo que os números que serão que no lançamento arbitrário no lançamento qualquer de um dado os números que sairão com a face voltada para cima são menores do que 6 tá menores do que 7 na verdade né porque o dado só tem 6 faces então qualquer número vai ser menor do que 7 ah então esse evento ele é um evento certo tá o evento possível e o impossível utilizando o dado como exemplo o possível é possível que eu tire o número 2 olha aqui é possível que eu tire o número 2 voltado para cima né é possível que eu tire o número 2 voltado para cima mas não é um evento certo porque além do 2 pode vir o 3 pode vir o 5 pode vir o 1 não é isso tem esses outros números aí no dado então é possível que eu tire o número 2 é possível que eu tire o número 3 é possível que saia o número 5 voltado para cima mas não é possível ou seja é impossível que o número voltado para cima seja o 10 né é impossível porque não tem o número 10 no dado ah então o impossível é quando não vai acontecer de jeito nenhum de jeito maneira tá é impossível ah então é impossível que eu tire o número 8 em um dado no lançamento de um dado sim é impossível tá beleza só para ficar claro aqui a classificação dos tipos de eventos beleza vem comigo vamos resolver algumas questõezinhas aqui do teste vamos lá vamos pegar a primeira questão aí vamos pegar a primeira questão primeira questãozinha aí seguinte meus queridos né são as questõezinhas como vocês sabem as questões do teste são um pouquinho mais elaboradas um pouquinho mais complicadinhas aí do que as outras do exercício tá mas é muito importante que vocês façam os exercícios exercício 1 exercício 2 exercício 3 do modo para que vocês fixem isso na cabecinha de vocês beleza lembrando as lives serão para que a gente tire dúvidas recapitular o conteúdo tirar dúvidas beleza então vamos lá teste primeira questão com os algarismos 3 5 e 8 né quantos números pares de 3 algarismos quantos números pares de 3 algarismos não necessariamente distintos podem ser formados vamos por partes olha só meus queridos quando ele fala números pares de 3 algarismos vamos colocar bem aqui 1 2 3 números pares de 3 algarismos para que seja número par ele tem que terminar ou seja o último número o último numeral aí ele tem que ser 2 4 quer dizer 0 2 4 6 ou 8 não é isso? pode ser qualquer um desses números mas a gente tem aqui apenas um número pares vamos colocar o 8 lá no fim né? coloquemos o 8 lá no fim ele vai ficar fixo aqui ou seja dos 3 números eu só posso ter um algarismo no caso vamos chamar de algarismo que é mais correto dos 3 algarismos eu só posso ter um algarismo aqui no final beleza? muito bem entendido né? vamos lá aí desculpa continuando quantos números pares de 3 algarismos não necessariamente distintos atenção na interpretação da palavra tá? não necessariamente distintos distintos é diferente ele disse que não precisa ser diferente ou seja se não pode ser diferente tem que ser igual tá? a gente pode repetir os números ah então quer dizer que o 8 além de vir aqui eu posso colocar ele no início? posso posso colocar ele no início posso colocar ele no meio tá? o último número é que eu só posso ter um algarismo aí beleza? mas vamos lá aqui no início eu posso colocar qualquer um dos 3 algarismos qualquer um dos 3 algarismos posso começar com 3 posso começar com 5 e posso começar com 8 também aqui no meio eu também posso repetir qualquer um dos 3 números lembra que nós estamos formando números tá bom? estamos formando números então quantas possibilidades nós temos? tá? quantas possibilidades nós temos de formação de números de números pares de 3 algarismos não necessariamente distintos podem ser formados utilizando apenas esses 3 apenas esses 3 aí meus amores ó é só fazer a multiplicação tá? coloquei o pontinho mas eu vou colocar o x o pontinho a gente vai usar mais pra frente tá? vou colocar o x aqui 3 algarismos vezes 3 algarismos 9 9 vezes 1 9 ah então eu tenho 9 possibilidades alternativa correta a letra de de dado beleza? show de bola vamos lá vamos fazer a segunda questão vamos fazer a segunda questão quantos são os números formados por 2 algarismos em que ambos são ímpares e diferentes ímpares e diferentes vamos lá primeiro vamos pegar esses são os números ímpares né vamos colocar aqui no quadro 1 3 5 7 e 9 nós temos 1 2 3 4 5 números ímpares não é isso? não é isso? vamos lá a gente vai formar números eu acho que a gente tem mais números ímpares mas todos os outros números ímpares serão formados com esses caras aí né então vamos voltar aqui ó quantos são os números formados por 2 algarismos 2 algarismos vamos colocar aqui ó tchan tchan certo? 2 algarismos beleza? quantos são os números formados por 2 algarismos em que são ímpares e diferentes agora eu não posso repetir os números tá? eu tenho que ter números diferentes vamos lá pra que seja ímpar ele tem que terminar a última casinha aqui ó o segundo dígito o segundo algarismo do nosso número pode ser qualquer um desses 5 aqui não pode? pode pode ser o 1 pode ser o 3 pode ser o 5 pode ser o 7 e também pode ser o número 9 beleza? então meus queridos temos aqui ó 5 algarismos diferentes né? pode ser qualquer um beleza? e aqui no início pode ser qualquer um também ou não como é que acontece isso? voltemos na leitura muito cuidado tá meus amores muito cuidado na questão da interpretação da leitura aqui do enunciado viu? principalmente nesse conteúdo porque ele utiliza de termos ele vai bem ele é bem minucioso né? os autores geralmente das questões eles utilizam isso de forma bem minuciosa né? pra que você se confunda um pouco mas vamos lá olha só dois algarismos tem que ser ímpar e diferente ah se é diferente não pode repetir por exemplo como assim não pode repetir? se eu coloquei o número 5 aqui no fim eu não posso colocar o número 5 no começo eu tenho que utilizar qualquer um dos outros 4 algarismos ok? eu posso utilizar o número 3 o número 1 o número 3 o número 5 o número 7 e o número 9 se eu colocar o 5 no final eu tenho que utilizar os outros 4 algarismos eu tenho que utilizar os outros 4 algarismos tá? pra que eu consiga formar esse número obedecendo a regrinha que ele me dá denunciado dois dígitos utilizando os números ímpares e que sejam diferentes ou seja eu tenho um total de quantas possibilidades? 4 vezes 5 4 vezes 5 20 possibilidades tá bom meus queridos e queridas? alternativa D D D show de bola tranquilo os questõezinhos aí né um pouquinho com um pouquinho de dificuldade né um pouquinho diferente das questões dos exercícios 1, 2 e 3 beleza? tentem fazer os outros exercícios do módulo tá meus queridos? porque só assim vocês vão conseguir fixar esse conhecimento tá bom? lembrando nas lives tá? lembrando que nós teremos lives pra esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham relacionado a esse conteúdo show? beleza? meus queridos muito bom estar novamente com vocês tá? espero que vocês tenham compreendido aí tá bom? se não entendeu assista uma duas três vezes a videoaula estude na apostila tem muita informação também leia a apostila tente fazer os exercícios beleza? dúvidas leve pra nossas lives meus amores fiquem com Deus continuem se cuidando forte abraço e até a próxima tente 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 tente